Dois dias antes do choque, entre a volante de Zé Rufino e o bando de Lampião nas caatingas da fazenda Cuiabá, em Canidé, houve um momento de fúria de Lampião, prenúncio de escalada nas horas seguintes. Na valente terra nordestina O chorava o chefe calmamente na máquina cinja, quando se aproxima um rapaz que servia ao bando no lugar, um genro de timbé, coiteiro-mor da fazenda Cuiabá. Na roda de conversa com os cabras, o rapaz querendo fazer graça, diz ter ouvido na antivéspera em Poço Redondo, Zé Rufino fanfarronar na sinuca da vida que estava. Doido pra brigar com o cego velho! E quando acontecer, vou mostrar como é que se pega cangaceiro de mão. Lampião se levanta de pulo e interpela o conversador duramente. Como essa história, sujeito! O rapaz pede desculpas de todas as maneiras e ouve do cangaceiro. Vou deixar de apagar o rastro por uns dias, só pra ver se Rufino é mesmo que anda dizendo que é. Era dias de agosto. As holandes baianas do tenente Zé Rufino e do sargento Besouro, ambos portando metralhadora de mão alemã Bergman, modelo 1934, montados no rastro desde a hora do almoço, conseguem uma abordagem cautelosa do coito assim que a noite cai. Na despedida do Lusco Fusco, conseguem vislumbrar homens conversando, um deste de costas pisando o sal no lageiro. Mais distante, Maria Bonita desfia queixas em voz alta para outra Maria, mulher de Juriti. O coiteiro Rosalto Marinho arranha o violão. Combinados, os comandantes abrem fogo ao mesmo tempo e estouram as costas do cangaceiro Barra Nova, o Homem do Sal. O tiroteu se avoluma. Lampião grita mais de uma vez. Macacada! Cuidado! Aqui é Lampião! E aqui é Zé Rufino, Lampião! O tempo se fecha. E integrando a guarda pessoal do chefe, Candinheiro briga ao seu lado. Com surpresa, vê Lampião desprezar todas as normas de cautela, erguer-se da trincheira de pedra e avançar em zigue-zague sobre o ponto de onde vinha a resposta. Torna a gritar já bem próximo. Diga agora, Zé Rufino! Quem você pega de mão o cangaceiro de homem? Seguindo-se os piores impropérios. No rancho, Rufino sofre duas vertigens seguidas, deixando cair a metralhadora. Prenúncio dos problemas cardíacos que o matariam na meia-idade. O combate entra pelo breu da noite, os tiros se orientando pelo clarão do disparo do oponente. Só e só, o que não impede a violência do choque. A tropa abrevia o ataque e retira com ferimento no soldado Antônio Isidoro, rastejador de besouro. No lado oposto, além do cabra estraçalhado pelas rajadas, saem feridos amorosos no pau da venta levemente e elétrico no braço. No dia seguinte, Zé Serendaria pela falta do cunhado, o cangaceiro Novo Tempo, de seu subgrupo, sabendo-se dias depois que foram baleados nos braços com gravidade. Hora e meia de fogo, quatro baixas, uma fatal, a de Barra Nova, despedaçada horrivelmente. A Lampião é dado ver o quanto o confronto do cangaço evoluíra, mas dando-a em menos tempo. A metralhadora fazia a diferença.